Meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo. E eu venho trazendo aqui mais um vídeo da pastora Regiane Maciel. Ela fez uma live por esses dias, bem recente, esses dias agora, e ela deixa bem claro que esta é a última live que ela faz alertando sobre alimentos. E ela deixa algo bem claro, está para acontecer na água. É isso mesmo. Eu paro por aqui para que você possa entender e assistir o vídeo. Se você não concorda, eu te respeito perfeitamente. Eu sou apenas o apresentador e estou aqui te trazendo o que estão profetizando e revelando. Vai estar aqui o link do canal dela, aqui na descrição, para que você conheça e se inscreva no canal dela também. Deixe o teu like aqui, deixe o teu joia, que é muito importante para o canal. Assim você vai estar nos ajudando, você que está chegando aqui pela manhã, tarde, à noite, de madrugada. Não deixe de deixar o teu joia e o teu like. Você precisa de uma renda extra a mais no teu orçamento? Então, no final desse vídeo, eu te explico como que você consegue uma renda a mais no teu orçamento. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Preste bem atenção no que a pastora Regiane Maciel, ela vem alertando sobre guardar mantimentos. E ela dá um alerta no que pode estar acontecendo com a água futuramente. Preste atenção. Eu quero compartilhar com vocês algo muito forte. Que eu vi e vivi durante o momento que estava ali acontecendo. Pastora, o que a senhora viu? Eu estava tentando dormir de sábado para domingo. E a cada momento que eu tentava fechar os olhos para mim poder dormir, eu me assustava e me acordava com gritos. Irmão, isso aqui é muito sério. Eu não passei no final de semana porque o final de semana eu tiro para descanso e para dar uma atenção para a minha família. Queridos, eu escutava tanto grito e o cachorro da minha casa começava a latir. E eu me levantei, fui até a cozinha e estava tudo tranquilo. Eu voltei a deitar novamente e escutei gritos e pedido de socorro. Eu escutei muito nítido, como se tivessem perto de mim aqueles gritos. Eu escutava muito grito de aflições. Era como se fosse muita gente gritando ao mesmo tempo. E aqueles gritos, eu escutei aquele nome, socorro. Eu tomei aquele susto de cima da cama e eu não consegui dormir mais. Ontem a gente foi dar o café da manhã para os moradores de rua. Eu fui caindo de sono porque eu via algo muito forte. E eu tentei dormir de novo. E quando eu tentei dormir novamente, eu escutava como se fosse passos no chão. Como se fosse um exército de pessoas marchando. Marchando, sabe? E eu escutava gritos, gritos. Eu escutava vozes que diziam assim, não empurra. Aí eu escutava gritos, as pessoas diziam assim, estão me machucando. E as pessoas como se quisessem correr daquele lugar. Porque era como se fosse uma guerra, queridos. Vou falar uma coisa para vocês. Não consegui dormir. No mundo espiritual, eu ouvia pessoas gritando por socorro, pedindo ajuda. Eu escutei, comecei a sentir mal. E quando eu tentei dormir, naquele cochilo. Eu via um homem de cor branca. E este homem é bem fortinho, como se fosse um pouco gordinho. E este homem, ele é muito conhecido porque é um homem que já foi presidente dos Estados Unidos. Eu lembro porque ele, eu já vi uma vez. Eu não sigo ninguém de outros países. Mas eu via. E quando eu via aquele homem, vi uma voz que dizia para mim assim, o anticristo já está no meio de nós. E aquela voz dizia assim, aquele homem ali, ele vai tentar apaziguar as situações do povo. Ele vai tentar trazer uma mudança também para o Brasil, para a nação. E ele vai tentar mostrar lugares para as pessoas como se fosse a Nova Jerusalém. E eu ficava olhando sem conseguir falar uma palavra. E aquele homem por detrás de mim, ele falava e dizia assim, ó. Não se enganem. Porque o anticristo já está no meio de vós. E ele já está prestes a reinar na terra. E eu via aquelas pessoas desesperadas. Eu escutava muito grito. E ele dizia para aquele homem que estava por detrás de mim, eu só ouvia a voz dele. Ele dizia assim, ó. Essas pessoas que estão desesperadas, aquele homem ali vai tentar trazer uma solução. Ele vai dizer que as pessoas têm que ir para uma terra que ele tem, que está preparada. E eu escutava o nome assim, a Nova Jerusalém. Ei, queridos. Não deixe de vigiar. Porque antes de eu começar essa live, eu precisava falar isso aqui muito forte. De sábado para domingo. Que o Senhor me revelou. Eu vi este homem branco, fortinho. E eu vi assim, ele recebendo uma grande vitória na parte da política. E quando ele receber essa vitória, ele vai tentar trazer situações para mudar. Tanto o país dele, como mudar o Brasil. Ele vai se aliar, pessoas do Brasil, para dizer que vai trazer a mudança. E já está tudo planejado, já está tudo preparado para o anticristo reinar na terra. Só que as pessoas que têm esse discernimento, eles vão conhecer, vão saber. Porque Deus não vai deixar os seus escolhidos se enganar. E eu vi muita gente tentando correr para esta terra. Que este homem vai tentar mostrar como se fosse a Nova Jerusalém. E ele vai dizer para as pessoas, eu tenho uma terra que vocês não vão precisar plantar para comer o melhor. Ele vai mostrar como se fosse um lugar, como se fosse um paraíso. Escute. Muita gente vai dizer assim. Lá vem a outra loucura da paz dessa mulher. Escute. E eu vou dizer mais para vocês aqui. Não importa quem fale. Não importa quem diga que a pastora é doida. Eu sou doida mesmo por Jesus. Eu obedeço a voz de Jesus. E eu escutava também aquele homem dizer para mim assim. Fala para o povo. Comprar filtro. Vocês sabem aqueles filtros de barro? Louvado seja Deus. Filtro de barro. Velas. Aquelas velas do filtro. Porque aquele homem dizia para mim, diz para o povo, não tomar quando começar a acontecer coisas. Porque foi solto, foi solto um ví-mó para afetar a água. E aquele homem dizia assim, diz, escute, isso aqui é muito sério. Deus me livre de eu vir aqui mentir para o povo. As pessoas falam assim, a senhora vive aí atormentando, botando pânico nas pessoas. Eu tenho que falar o que Deus me manda. Porque se eu não alertar o povo, como é que o povo vai vigiar a gente? Como é que o povo vai se precaver do que está por vir? Deus avisa, Deus alerta o povo sim. E debaixo do sangue de Cristo, eu vou dizer para vocês aqui. Tudo aquilo que foi me passado para mim falar. Escute. A água vai ser. Vão colocar algo sobre a água. Para tentar contra muita gente. Foi feito um plano. No mundo espiritual. Para que pessoas venham. Pessoas venham, ó. A óbito. E aquele homem que estava por detrás de mim falando. Eu tenho certeza que é um anjo. Eu não vi ele, mas eu tenho certeza. Eu estava praticamente dormindo acordada. Porque a cada momento que eu escutava gritos de socorro. Eu escutava vozes. Pessoas desesperadas. Eu tomava o susto e me acordava. E ele falava para mim assim. Fala para o povo comprar aqueles filtros de barro. Aquelas velas. Para tratar água. E não tomar água de garrafa. Aquelas águas de garrafa. Aí mais uma vez eu escutei. Quando disse assim. Hoje eu agradeci tanto a Deus de manhã. Por ele ter me dado aquela visão. Ter confirmado. Diante de algo muito profundo. Que eu venho falando já desde o ano passado. E as pessoas vêm taxando de louca. Eu escutava assim. A pessoa falando assim, ó. O que o meu povo precisa. Passa para ela avisar o meu povo. O que do meu povo vai precisar. Não tem aqueles radinhos de pilha. Antigo. Lanterna. Remédios. Que você precisa. Para manter dentro de casa. Você vai montar um kit de emergência. Escute o que eu estou falando. O que Deus me tocou para me falar. Através do anjo do Senhor. Montar o kit de emergência. Pastor o que? Alguns remédios. Radinho a pilha. Uma lanterna. Vou falar mais uma vez. Lamparina caseira. Guarde alimento. Não diga. A voz que falava para mim. Diz para o meu povo. Vigiar quando guardar o alimento. Porque muitos vão saquear casas. Muita gente. Aquela agonia. Escute. Eu estou toda arrepiada. Eu vou passar. Quando aquela voz dizia para mim assim. Diz para o meu povo. Quando estocar. Não mostrar o estoque deles. Porque o desespero daquelas pessoas pedindo socorro. Eu via como barulhos de casa. Pessoas vão tentar saquear casas. Vão tentar invadir casas de pessoas. Porque vão passar tanta fome. Que não vão aguentar. Ei. Eu preciso. Isso para mim. Dói no meu coração. Dói na minha alma. Passar algo como isso aqui para a nação. Mas eu preciso. Diante de Deus. Passar o que Deus me manda. Porque o Senhor está dizendo. Eu quero alertar o meu povo. Eu quero que o meu povo venha ter vigilância. Porque o meu povo não vai padecer. O meu povo não vai perecer no deserto. Vigiar e orar. Porque estamos vivendo os últimos dias na terra. Satanás já tomou a terra. Já tomou posse da terra. Já tomou posse do coração de multidões. Ei. O inimigo vai oferecer tantas coisas. Para tirar o foco de tanta gente. Da presença de Deus. Eu dizia mais uma vez. Escute. É a última profecia. De estocar alimento. Que Deus me ordenou falar. É a última vez que vocês vão me ver gravando. O que é sobre guardar alimento. E escute. Água. Potável. Filtro. De barro. Ai eu não quero um filtro desse que é antigo. Aquele filtro. Ele vai preservar água para você beber. Compre aquelas velas de cavão. Diz que é vela de cavão. Irmãos. Para me passar isso aqui. Eu falei. Deve para o meu esposo. Antes de eu entrar. Eu vou orar. E eu drobei os meus joelhos aqui no pé da minha cama. Me bateu uma dor de cabeça aqui no meio da minha cabeça. E eu disse para ele. Meu filho. De repente. Bateu uma dor de cabeça aqui. Está me esmurecendo. E eu estou perdendo a minha força. Eu caí de joelho. E orei a Deus. Me levanta. Para que eu possa entrar nessa live. E entregar tudo. O que o Senhor está me mandando. Mas eu tenho algo para falar. Para o coração de vocês. Que estão aqui. Deus falou para mim. Fala para aqueles que estão. Preocupados. Que eu já preparei. Calamante. O que eles precisam. Eu já tenho preparado. Diz para eles não se preocupar com o amanhã. O Senhor diz para o meu povo. Que eles não vão perecer no deserto. Aqueles que obedecer. Ei. Pode falar o que quiser. Mas uma coisa eu digo para vocês. Tem profeta na terra. Tem boca de Deus. Tem alguém aqui embaixo. Que Deus usa. Para alertar o seu povo. Estou nem aí para quem disser. Que Deus não fala na terra. Deus fala. E ele cumpre. O que ele fala. Corram. Vai parar tudo. Tudo que vai acontecer. É permissão de Deus. Porque o Senhor está irado. Corre. Enquanto é tempo. Eu não vou aguardar hoje. Porque meu marido disse que eu sou louca. Deixa ele para lá. A tua salvação é individual. Faz a tua parte. Diz o Senhor dos exércitos. Olha que não só tem teu marido. A tua volta. Tu tem filhos. Você tem pai. Tem mãe. Não. Dê ouvido. As coisas. Do inimigo. Quantas pessoas dizem que a unção das portas era loucura. Você não tem noção do que está por vir. Você não tem noção do que está por vir. Mas depois que o povo passar. Pela mão do Senhor. Aqueles. Que suportar. Deus vai mandar uma bonança tão grande. Sabe o que Deus tem falado para você guardar alimento? Que é porque vai vir tempos difíceis da terra. Que você vai olhar para a tua dispensa e vai dizer. Bendito seja o nome do Senhor que nos alertou a guardar comida. Aqueles que ficaram falando que era loucura. Que eu tinha que orar mais. Que Deus não estava falando na minha boca por eu ser mulher. Vai ser os primeiros que Deus vai pegar. Deus falou para mim. Os zombadores, filha. Os blasfemadores. Aqueles que se levantam contra minhas profecias. Porque a profecia é de Deus. A palavra é dele. Nós não somos nada. Se nós não tivermos Jesus na nossa vida. O Senhor disse. Esses aí. A minha mão alcançará primeiro. A minha mão. Então. Faça aquilo que Deus está falando. É tempo de estocar o teu alimento. Escute. Vocês vão ver a terra gemer. Vocês vão ver pessoas desesperadas. Correndo para um lado e para o outro. Atrás de um socorro. E não terão. Ei. O ímpio. Ele vai. Ele vai ver. A glória de Deus. Ele vai ver. A grandeza. Ele vai ver sim. Mas ele não vai poder. Contemplar. E nem fazer parte do reino. Quantos blasfemadores. Tem se levantado. Se fosse um homem. Entregando o que Deus manda. Todo mundo acreditava. Mas como é uma mulher falando. O povo não quer acreditar. E eu disse para Deus. Senhor. Pode dar no meio da canela. Mas eu não deixo de entregar. O que o Senhor manda. Sabe por quê? Porque eu não sou covarde. Eu não sou covarde. Jesus está às portas. Isso é às portas. E eu via. Eu via. O Senhor me mostrou. A cor do homem. Como ele é. Eu não sei o nome dele. Eu não sei nem falar. Mas ele não é do Brasil. E me amostrava. Mostrava. Que já estava entre nós. Mas ele ia aparecer. Como um bom samaritano. Todo bonzinho. Acalmando o mundo. Acalmando a tempestade. Mandando isso. Mandando aquilo. Para enganar as pessoas. Induzir o coração das pessoas. Tem alguém muito grande. Da área da. De terreiros. Muito grande. E eu vi este homem. Já de uma idade avançada. E este homem. Ele é aqui na terra. Um dos mais. Poderosos. Entre aspas. E quem dá as ordens. Aqui embaixo. É este homem. É ele que dá as ordens. E ele deu uma ordem. Para a água ser contaminada. Se cuidem. Vigiem. 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 Vigiem a partir de hoje. Com essas. Águas de garrafa. Eu preciso falar gente. Eu preciso falar. Vigiem. Porque. Vão contaminar. Aquelas águas. De garrafa. Olha. O meu peito. Está doendo aqui. Mas eu tinha que passar. Porque se eu não passar. Eu vou para cima de uma cama. Pagar o preço. Oh. Aleluia. Esse ano gente. Esse ano. Esse ano. Esse ano. Talvez eu não consiga pregar aqui. Mas eu vou falar. Tudo que meu Deus. Falou para me falar. Este ano. Vocês vão ver. Muita gente. Ser recolhida. Muita. Muita gente. Da mídia. Ser recolhida. Ei. Vocês estão dizendo. Meu Deus. Quanto avião tem caído. Ainda vai cair mais. Vai cair mais. E o que está por vir na terra. Gente. Não é fácil. Não é fácil. Tem pessoas que vão plantar. E não vão colher. Porque a terra não vai ser mais. Fértil. Pessoas que tem muito amor ao dinheiro. E não tem amor pelas vidas. Você sabe o que é que Deus colocou no meu coração. O Senhor falou para mim. Filha. Estoca. Mas não estoca só para ti não. Porque muitos dos meus filhos vão precisar de ti. Muitos vão precisar de ti. Ai. Eu disse. Deus. Não disse para mim que eu sou como José na terra. Será. Meu Deus. Eu não quero passar pelo que ele passou. E Deus está falando. E Deus está falando. Eu te levantei. Eu te levantei. Eu te levantei no meio daqueles que te desprezam. Eu te levantei no meio daqueles que não querem estar perto de ti. Eu te levantei. Ai. Calabas. Priandarai. Eu te levantei no meio de uma nação rebelde. Porque eu quero fazer algo pelo meu povo através de ti. Deus está dizendo. Eu coloquei no teu coração a minha grandeza faz. Eu coloquei no teu coração a minha bondade faz. Quando eu colocar algo no teu coração. Não questiona. Porque sou eu. Sou eu. Sou eu. O teu Deus de surpresa na terra. Ai. Calabas. Uriandarabai. I. Calabas. Calabas. Uriandarabai. Manoica. Alamant. Uriandarabaxai. Sou eu Deus. Sou eu Deus que sou do coração do meu povo. Alamant. Uriandarabai. Olha como é que eu estou. Vontade de voar nesse momento. Escute. Deus está falando. Quem tem ouvido ouça. Ouça o que o Espírito Santo diz na terra para a nação. Ouça. É tempo de amar mais. Diz o Senhor. É tempo de ajudar os que não tem. Diz o Senhor. É tempo de juntar não só para ti. Para de pensar só em ti. Olha ao teu redor. Quantos estão precisando da tua ajuda. Está aí meus irmãos. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Se você concorda. Se você não concorda. Que Deus abençoe a pastora Regiane Maciel. Deixe o teu like. Deixe o teu joia. É muito importante aqui para o canal. Porque quando você faz isso. Você faz o YouTube entender que o conteúdo está sendo relevante. E manda para outras pessoas. E com isso. Você está abençoando o canal. Para que ele venha a crescer. Se você não é inscrito. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificação. E deixe o teu joia. Deixe o teu like. Que é muito importante. Não te custa nada você fazer isso. Tem um botão aqui embaixo. Seja um assinante do canal. Valor baixo e não tem fidelidade. R$ 4,99 ou R$ 14,99. E você pode descadastrar a hora que você quiser. Mas você não sabe o quanto vai estar nos ajudando. Ou a chave Pix está aqui embaixo. Você planta uma semente no meu ministério. E o Senhor falou comigo. Que aquele que plantar uma semente no teu ministério. Será sete vezes mais. E eu tenho orado nos comprovantes. Saúde, multiplicação e prosperidade. Livramento. Se tem algumas pessoas que uma vez por mês. Plantam uma semente no nosso ministério. É porque tem visto que o Senhor tem operado. E recebido a nossa oração. Por misericórdia. Você vai ficar com o vídeo agora. Como conseguir essa renda a mais no teu orçamento. Espero que seja bênção para a sua vida. E que vá ajudar aí. Uma renda complementar. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor. E salvador Jesus Cristo. Olá meus irmãos. Se vocês chegaram aqui até esse momento do vídeo. É porque vocês têm interesse para saber como que você consegue uma renda complementar no seu orçamento. Como eu falei no começo desse vídeo. Preste muito bem atenção. Porque às vezes tem pessoas que entram no WhatsApp e falam. Ah, mas eu não entendi. Eu não estou achando o link. É muito fácil. Todos os vídeos do meu canal. Vai ter no primeiro comentário. Vai ter um link fixado. Preste bem atenção. Eu vou falar de novo. No primeiro comentário de cada vídeo. Inclusive desse vídeo. Vai ter um link fixado. É o primeiro comentário. Vai ter um link fixado. Você vai chamar a irmã Ana Garcia. E você vai perguntar para ela. Como que funciona essa renda a mais. Simplesmente você vai analisar. Ela vai te explicar. E ela vai te falar como que funciona. Não é nada de joguinho. Não. Você vai ter que trabalhar. Tirar um tempo aí. E você vai usar a sua internet. Vai usar o seu celular. E você pode trabalhar na sua casa. Você pode ter aí uma renda de 100 a 600 reais. Ao dia em 24 horas. E eu creio que vai te ajudar aí. Essa renda. Para juntar um dinheiro. Ou pagar alguma conta. E aí você vai analisar. Se compensa. Ou se não compensa. Eu volto a dizer. Para você conseguir saber. Como que funciona. Vai aqui na descrição. No primeiro comentário. Vai ter um link fixado. Você clica no link. E você vai ser direcionado. Para um grupo de WhatsApp. E aí é só chamar. A irmã Garcia. Ela tem uma mentoria. Ela e o seu esposo. São um casal de Deus. E é uma mentoria ótima. Que ela vai te dar o caminho entre as pedras. Para que você consiga aí. Essa renda a mais. Desde já. Espero que você tenha entendido. E que seja benção para a sua vida. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.